Mauro César Pereira, Vitinho não faz mais parte dos planos do Flamengo, havia um interesse do Flamengo numa renovação, mas o Flamengo parece ter desistido da renovação do Vitinho e já busca propostas pelo meia do Flamengo. É um bom negócio do Flamengo não renovar com o Vitinho, realmente é um jogador que vem sendo muito perseguido, não vem tendo grandes atuações realmente, muito vaiado, é um jogador que tecnicamente eu acho muito bom, chuta com as duas pernas, tem habilidade, mas realmente no Flamengo oscilou muito tendo mais momentos negativos. É um jogador que não faz falta para o Flamengo? E outra, é um jogador que pode ser contratado por clubes brasileiros e se destacar ainda no futebol brasileiro, na sua opinião? Sobre o Vitinho, o Vitinho foi contratado por 10 milhões de euros na gestão do Bandeira de Melo, ele foi um jogador útil, ele não é um protagonista, nunca será um protagonista num elenco de estrelas, mas ele é um bom jogador, só que o Vitinho, assim, ele teve altos e baixos, a temporada dele é muito ruim, ele não fez nenhum gol, ano passado ele teve mais assistências, teve um desempenho melhor, a torcida está meio de saco cheio dele, todo jogo ele é vaiado, e o que acontece? No final do ano termina o contrato dele, um jogador sem contrato, ele vai pedir mais, porque além do salário, ele está, digamos, alugando o passe, ele está alugando o passe para o clube, certo? Ele está alugando o passe, e diante disso, o que acontece? Ele vai querer mais, ele não é o salário top no Flamengo, nem é o salário mais baixo, ele é um salário, digamos, mais intermediário, e é um salário alto, ficaria mais alto, alguém renovaria, por exemplo, com o Vitinho, aproximando o salário dele, nem que não chegue igual, mas com o salário e aluguel do passe aproximando do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Gabigol? Eu acho que não, então se não vejo muita saída de fato, é liberar o jogador, ou como eles estão tentando agora, propostas de exterior que possam fazer com que ele saia agora, e paguem algum valor, e ele siga, faça um contrato lá fora, e siga lá fora, se não acontecer isso, ele vai ficar até o final do ano, e vai ser liberado mais ou menos, como foi o Davidson agora pelo Palmeiras, que também custou 6 milhões de euros, não é, alguma coisa assim, dólares, não foi? De euros, de euros, ainda na gestão cuca. Isso, o cuca até que pediu, quer dizer, e o Palmeiras, independentemente do investimento que fez, esse cara já jogou, fez gol importante, obrigado, tchau, não vou conseguir vender, não vou conseguir recuperar, é isso, o Flamengo já conseguiu um negócio bom agora com o Arão, ia terminar o contrato no ano que vem, 30 anos, já também muito desgastado, 3 milhões de euros, e o Gustavo Henrique, eu acho que vai acabar saindo negócio, agora tá naquela coisa dos números, né, o Fenerbahçe ofereceu um valor, o Flamengo tenta tirar mais um pouco, endurece um pouco o jogo, mas o Flamengo vai acabar cedendo, e esse jogador chegou de graça, né, porque foi, então é assim, você perde um, ganha no outro, o Arão chegou de graça, jogou todos esses anos, saiu por 3 milhões, então foi um bom negócio, se conseguir 2, 3 milhões no Gustavo Henrique, também vai ser um bom negócio, chegou de graça, o Vitinho custou 10, jogou, você não vai recuperar, então você pensando aí no final, isso acaba sendo assim, como o Palmeiras também, pode pegar um jogador que vende, o outro sai, agora eu acho que o Vitinho de fato no Flamengo tá difícil pra ele, num outro clube talvez, num outro momento, ele é muito novo ainda pra pensar em parar de jogar, vai jogar muitos anos ainda, mas eu acho de fato que pra ele já chegou no limite. O Wallace tá difícil, porque a Udinese tá retardando qualquer acordo, tem uma diferença de 2 milhões de euros, né, o Flamengo oferece 6, o time italiano que é 8. Por quê? Porque eles têm a janela ainda por muito tempo. E o Duzente renovou, né, o contrato. Esse esquece, né, o Wendel eu acho que esquece. E tem o Varela, que é o lateral direito da seleção do Uruguai, que joga no Divino de Moscou, esse jogador, se ele tem o contrato até o ano que vem, se ele utilizar aquele dispositivo da FIFA pra romper com o time russo, ele vem pro Flamengo. Isso já tá até meio que ajustado. Agora, se esse jogador não utilizar o dispositivo, ele não vem pro Flamengo, porque o Flamengo não vai contratar, não vai pagar pro Dinamo, não vai negociar pro Dinamo. É, vem naquela situação, mas aí acaba logo depois o contrato dele, de repente até ele consegue rescindir lá na frente, fazer algum tipo de acordo, porque vai tá no final. Mas é bom o jogador, Mauro? É, assim, cara, o Flamengo precisa urgentemente do lateral direito. Se você conseguir o lateral direito da seleção do Uruguai, 29 anos, pra chegar e jogar, é urgente, tem que arrumar um lateral direito. E é um bom jogador, um jogador experiente, jogador que deve ir pra Copa do Mundo e tudo mais, amigo lá do Arrascaíta, né, um pouquinho mais velho que o Arrascaíta, um ano mais velho, o Arrasca tem 28, se eu não tô enganado, isso seria uma oportunidade, parecido com o caso do Balbuena, que rompeu lá, veio e tá no Corinthians novamente. É, e tem o caso também do Oscar, que é aquilo que a gente já falou semana passada. O Flamengo não vai negociar com o Xangai porte. Agora, o jogador tá liberado, ele vai ficar aqui no Brasil cinco meses e tal, aqui descansando, não pra jogar. E o que que os agentes do jogador vão tentar fazer? Conversar, o chinês é o seguinte, pô, vale a pena ter um jogador no nível do Oscar, parado cinco meses, digamos assim, atrofiando tecnicamente, que ele não joga, né, ele não tá machucado. Mas por que que ele teve esses cinco meses? Ele pediu pra vir pra cá, por uma questão pessoal e tal, pra ficar um tempo aqui no Brasil, e os caras liberaram, mas não para jogar em outro clube, liberaram pra ele ficar no Brasil. Então, os agentes dele vão tentar convencer os chineses de que seria melhor que ele jogasse nesse período em algum clube. Se liberarem, aí o Flamengo vai tentar um acordo, obviamente pagando um valor muito menor do que ele ganha lá, que é um salário impossível pra qualquer clube, eu não diria nem sul-americano, pra maioria dos clubes do mundo, até da Europa e tal, ele ganha muito bem. Dez milhões e meio de reais por mês. Não, é uma coisa colossal. Ele resolveu a vida dele de várias gerações. Por isso que ele sabe o Chelsea. Ele abriu mão da carreira dele. Ele chegou a ser o quinto maior salário do mundo. Ele abriu mão da carreira dele esportiva, jogando no Chelsea, né, que depois foi campeão europeu. Ele poderia ter sido campeão europeu pelo Chelsea se ele ficasse lá jogando, se ele permanecesse no elenco. E do Chelsea, se ele saísse, ele ia pra um outro bom clube, como o Gabriel Jesus, saiu agora do City, foi pro Arsenal. São times importantes na Inglaterra. Mas o dinheiro é muita grana, ele resolveu a vida dele, fez essa opção, tá lá na China. Mas é uma negociação... O Flamengo não vai também negociar com o time chinês, que não tem sentido. Negociar o quê? Ô, chinês, eu tenho aqui pra você... Você tá brincando, pô. Se o cara me engoia, eu não quero. É mais um convencimento pro cara estar em atividade e não ficar parado. Mas é aquela coisa também, né? A gente não sabe o que tá na cabeça dos caras lá na China. É um negócio difícil também. Mas é um sonho impossível, não é impossível. Assim, eu diria o seguinte, na verdade, assim, aguardando uma oportunidade. Se ela surgir, os caras vão tentar. Agora, aquela história é o Flamengo negociando com o time. Já não tinha negociação, porque não tem como negociar, gente. É um negócio que não tem como. Isso aí pode ser uma oportunidade. E pode ser até que, de repente, um outro clube contrate. Os chineses podem falar, ó, pode jogar cinco meses aí fora, joga aí no Brasil um tempo aí, não echa o saco. Fica por aí, eu pago os X por cento. De repente, pode ir pro Palmeiras. De repente, ele pode ir pro Atlético. Ele pode ir pro Corinthians. Não tem um compromisso com o Flamengo. O Flamengo tá ali meio de butuca esperando uma eventual oportunidade. Agora, o Wallace tá um pouco difícil por conta dessa situação da Uginese. Eu acho que essa seria uma contratação importante. O Flamengo precisa de um volante também. O Flamengo botou o dinheiro agora no bolso, deve ter o zagueiro pra Adiveto. Então, eles estão retardando, porque eles querem ver se não pinta algo melhor do que a oferta do Flamengo. E uma diferença de dois milhões de euros é uma diferença considerável pra você simplesmente subir a proposta de uma hora pra outra. Então, só pra entender, o Oscar teria cinco meses no Brasil. É, ele foi liberado pra passar um tempo aqui. Não jogando, pra ele ficar aqui no país. A mulher dele tava esperando beber, uma coisa assim. Então, ele quer ficar um tempo por aqui e os caras concordaram que ele ficasse por aqui. Sim, e aí o Flamengo não teria que pagar nem perto do salário que ele ganha lá. Os chineses pagariam. Desde que os agentes façam acordo nesse sentido. Aceita bom. Jogar pra não perder o ritmo. Pra não ficar parado. Basicamente, seria isso. Mas os chineses pagando o salário dele normalmente. Ou pagando, sei lá, um percentual altíssimo do salário. Porque quem vai conseguir pagar... Você falou nessa cifra aí. Vamos imaginar que eles pagassem 70%. Ninguém vai conseguir pagar 30% disso aí. Não, não paga. O que o Flamengo pagaria, eu acho que é um milhão e meio no máximo. Ninguém vai conseguir pagar. No máximo dois milhões, vai. Não vai passar muito disso. Agora, se sai o Vitinho, saiu outros jogadores, né? Saiu já o Arão e tudo. Também você começa a esvaziar um pouco a folha e pode encaixar alguns outros caras que vão chegando. Mas já chegaram também o Vidal e o Cebolinha, né? E o Gustavo Henrique que deve sair, tá perto aí do Fenerbate. É um pedido do Jorge Henrique. Esse, esse, eu acho que só... Se subir um pouco mais a proposta, o time turco, ele vai ser liberado. Provavelmente. O Flamengo tem hoje seis zagueiros, né? Parece que é isso, né? Contando com o Rodrigo Caio que tá machucado. São seis zagueiros. E até volante, né, Mauro? Você acha que o Wallace é tão necessário assim? Porque, ó... Eu acho que sim. João Gomes, Thiago Maia... É... João Gomes, Thiago Maia, Vidal, Vitor Hugo... Vidal, não vejo como volante, não. Vejo como pra jogar mais à frente. Ah, você acha que o Vidal não vai ser volante? Primeiro volante, acho que não. Eu acho que... Não, não, primeiro não. Primeiro não. Tô falando de volante. Eu tô falando que pode jogar com o primeiro volante ali. Só tem o Thiago Maia e tem o João. Não tem mais ninguém. E você perdeu também... Você perdeu o André, chegou o Vidal. Tudo bem. Mas saiu o Arão, né? O Arão jogava ali também. Você tem menos um jogador. Pra fazer as três competições, eu acho meio complicado. A não ser que ele encontrasse alguém na base. O Vitor Hugo não é primeiro volante. Nem é. Nem é volante. Tá sendo utilizado ali. Quem poderia ser? Talvez seria o Daniel Cabral da base, mas esse ainda não jogou. Ficou no banco no jogo passado. Ainda não jogou. Eu acho que o volante... Volante lateral, acho que o Flamengo precisa muito. Lateral direito, especificamente. Fala, Biberno. Você queria falar... Não, o Varela... Eu vi vários jogos dele, né? Porque a gente fazia campeonato russo lá. E o Varela, além de estar jogando bem... Aliás, de ter jogado bem, né? Enfim, naquele momento. O Varela também jogava nas duas. Varela, ele é o lateral de origem. Mas ele foi muitas vezes aproveitado do lado esquerdo. Eu acho que até por isso é uma opção muito boa para quem está aí muito pressionado por três competições. Palmeiras, por exemplo, ontem jogou o menino lá, o Vanderland, que é o terceiro. Jogou bem, hein? Jogou bem, mas saiu também meio baleado. Então veja. O Patrick deu uma entrada nele. Foi, foi, foi. E aí você vê, o Palmeiras com três caras para a posição, corre o risco de no final de semana não ter nenhum. É por isso que eu acho que o Varela seria ainda mais útil, porque além de ser lateral de bom nível também pode quebrar o galho do lado esquerdo numa situação emergencial. Vamp, é um sonho improvável, mas que seria surreal, né? O Oscar no futebol brasileiro nesse momento, com esse salário que ele ganha. Você acredita que eu achei o Oscar na Copa, o melhor jogador do Brasil na Copa de 2014 aqui, o Oscar, ele, não é porque ele fez o gol contra a Alemanha, não, ele. Pois é. Não, ele, ele, ele jogou bem. Jogou bem, sim. Jogou bem, era titular do Chelsea, ele sai pela opção de ganhar dinheiro. Exatamente. Ele não era banco do Chelsea, não, quando ele sai titular, vai, fez a opção de partir, ele resolveu a vida dele, que a gente falou, um pacote desse aí, 10 milhões por mês. Mas ninguém ia abrir mão, né? É, então. Não ganhamos, né? Então, assim, eu acho que fica dois meses, eu acho que não fica os cinco, não. Acho que é muito tempo. Parece futebol de vaso, ó, volta aí, vai embora, volta mais, envolve dinheiro. Ô, Vap, ser o camisa 10 do Liverpool ou ganhar 10 quilos de alcatas por mês na China? Eu acho que o camisa 10 do Liverpool ganha a mesma coisa que ganha na China, não? Não, não, a China ganha mais. Tanto que o Alex Teixeira, ele tinha propósito do Liverpool e optou por jogar na China, que ganhava mais, ia ganhar mais. Aí, o Oscar, o Oscar chegou a ser o quinto maior salário do mundo. Ele tava atrás do Neymar, do Messi, do Mbappé, não, não, ele tava atrás de... Ô, filha do, o Tevez foi dessa marca também? Foi! O Tevez foi dessa marca. O Tevez era um dos cinco maiores, e aí... Mas na época do Oscar, um pouco antes. Tudo bem, mas é junto, e o Tevez foi pego lá na Disney, lá de Xangai, um dia... Deu a maior confusão do mundo, porque, pô, você fala que tá contundido. Você é o terceiro, quarto, morreu, é o salário do mundo. Ao invés de treinar, você vai pra Disney. Exceção feita ao Cristiano Ronaldo e mais dois ou três aí que poderiam... Devinho, não importa a oferta, eu não quero jogar na China. Certo? Certo. Não importa porque eu tenho 18 Ferraris em casa, não sei o quê. O meu problema não é mais dinheiro. Tá, tá lá, Neto, não vai faltar grana, tá tudo. Pode gastar quanto quiser, então tem dois ou três, cinco, vai, pra encher a mão, que poderiam fazer isso. Todos os outros, do mundo que nós estamos vivendo hoje, hoje, agora, nesse momento, com qualquer oferta, nesse patamar do futebol chinês, o cara embarca hoje à noite pra Pequim. Na hora. Qualquer um. Ah, mas você vai sumir, você vai sair do palco, ninguém vai nunca mais te lembrar de você. Você vai tá jogando lá em Beijing, contra não sei o quê, ninguém vai saber, não transmite futebol, é o fuso horário, tudo bem. O cara vai embora. Gente, a gente tá falando de 10 milhões e 800 mil reais de salário. É, eu não vou, irmão, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, ó, Ricardo Goulart, Oscar, Gil, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes, Paulinho, Aluísio Boi Bandido, Aluísio Boi Bandido, Elkson, Elkson, você vê que foi uma levada de brasileiro pra lá? Foi, opa. Pessoal, tá todo mundo boneco, boneco é a gíria que a gente fala, tá todo mundo. É, claro, e outra coisa, né, tudo bem, claro, é tudo diferente, é uma cultura absolutamente diferente. Cuca, Mano, Mano, todo mundo boneco. É, eu sei, é uma cultura totalmente diferente, tudo bem, vai, nossa, distante, não chega, é a chamada viagem inchegável, tá certo? Sim, mas é a China. Mas que viagem inchegável? De classe executiva é chegável rapidinho. Não, é uma viagem longa. Pera, pega uma classe executiva. Não, é uma viagem longa, uma viagem longa. O time que ele, eu não lembro o nome do time. Shodong Luneng. Ele falou, vamos ver, eu tava matando os caras, cara, aqui, de treino, porque eu não tinha nada pra fazer em casa, nem internar que eu tinha, então meu passatempo era ficar aí, então, dois períodos, pau e pau, levou a família, ficou com, ele falou, fiquei com pena na minha família que não tinha nada, assim, mandei todo mundo vir embora e fiquei lá, sozinho. É, mas você conta mesmo, o Candinho já contou várias vezes, você também, quando dá uma pitadinha de depressão, você vai lá e conta os dólares. É, 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 é o mundo. Fora disso é hipocrisia. É? Fora disso é hipocrisia. E, e outra coisa, em alguns lugares pode levar a família, como você falou. É o que fez o Abel, recentemente. Eu quero as pessoas que eu mais amo pertinho de mim. Que tá às sete horas do Brasil. Não, tá logo aí. Mas as pessoas que eu mais amo, a esposa dele e os filhos. Então, a saudade com o restante todo do entorno e tal, tudo bem, isso daí é insuportável. Mas se, por mais distante que você esteja, você esteja, se você estiver com, no caso de um cara casado, com a esposa e com os filhos e tal, e ganhando nesse patamar, não tem discussão. Com o Cabo Abel, então é mais fácil ainda, você mora na terceira maior metrópole do mundo, São Paulo. É isso. Tudo. E falando aí, né, que o Mauro falou sobre os volantes do Flamengo, só pra citar, tem aí alguns garotos da base. Tem o Vitor Hugo, tem o Richard Rios, colombiano, que foi emprestado pro futebol mexicano e voltou pro Flamengo, joga também como primeiro e segundo volante. E tem o Daniel Cabral. É uma molecada da base que serviria aí pro Flamengo, caso o Wallace não acerte. Tem o Richard Rios, colombiano, tem o Daniel Cabral e tem também essa situação do Vitor Hugo, mas que já joga como um segundo volante. Fala, Piperno. Não, em 2016, na fase daquele boom lá do futebol chinês, esses caras, tudo que o Vampeta falou, eles foram jogar lá, o Tevez, o Witzel, o Belga, então, nossa, com um bom dinheiro. Os jogadores africanos que jogavam. E fala que eles já ficaram tudo bons de bola e tal. Aí, vinha aquele momento, Vanderlei, de data FIFA. Mas tinha lá um ou outro que não era chamado pra seleção, algum, especialmente os brasileiros, que também tinha muito caco, mas também tinha uns de segundo, terceiro escalão. E aí, os caras mandavam pra esse programa que eu fazia, os vídeos dos lugares onde eles iam passar, essa semana, dez dias e tal, do período de data FIFA. Não tô convocado pra seleção mesmo, o clube libera. Aí, os caras iam pra uns risotes, 15 estrelas, as Maldivas, eu sei onde. Meu, o cara vai com aquele dinheiro, mas vai rindo. Claro, meu Deus do céu.